Se Alguém Pudesse Se Alguém Pudesse Se Alguém Pudesse A nossa estética perdeu-se no vazio A nossa ética anda presa por um fim Velha-nos as memórias de um céu bem mais azul De quando o verão azul Havana TV Não sinto orgulho nas notícias da manhã Já só vasculho nos baús da minha irmã E o cheiro a Natalina é que me aquece o coração O mau passado a cantar, cantar, cantar Não ficamos à espera, não assistemos à respiração À espera que o Dom Sebastião Nos traga a redenção O povo não desespera A gente sabe que não há solução Porque eu fiz o limão Ai, fiz o limão A gente sabe que não há de voltar Num dia de sol A gente sabe que não há de voltar O nosso tempo O nosso tempo Ninguém dizia O nosso tempo Ficamos à espera Quando nós estamos à respiração À espera que o Dom Sebastião Nos traga a redenção O povo não desespera A gente sabe que não há de solução Porque eu fiz o limão Ai, fiz o limão A gente sabe que não há de voltar Num dia de sol Obrigado Obrigado